Então galera, continuando aí no projeto aí de botar charme no personagem aqui em mainland e depois levar pra rookgaard, tô aqui com esses 3 charmes já aplicados, eu pretendo aplicar mais um pra rookgaard com 4 deles, não foi fácil né, mas vamo lá. Aqui galera, tô aqui na parte sul de Port Rope, como vocês podem ver, tô aqui na parte sul de Port Rope, e eu vou descer aqui até aqueles buracos que tem no chão assim dos duorks, e vamo encontrar bastante duorks aqui, fácil de vocês colocarem aí, se não me engano 45 pontos, pontos de charme, porque é 15 de cada um, então esse aqui acho que é dos, esse buraco aqui acho que é dos scorens, vou até verificar aqui aí, a dos scorens, também é uma boa pra vocês adiantarem aqui os scorens, mas arrumamos aqui o objetivo aqui do duorks, na verdade eu já até concluí, eu só vou apresentar mesmo, eu já concluí esse, quem dera que não tivesse ainda, seria facinho de fazer, mas pronto, agora já tá ficando difícil encontrar criaturas já pra minha, meu bestiário e criaturas disponíveis, tá ficando mais complicado aqui galera, não sei se vocês repararam aqui, eu quebrei, eu quebrei, utilizando a espada, eu quebrei a, a, o bambu daqui da, da entradinha, as vezes você tem que vai ter mais de uma vez, se você usar a sua espada, vai tendo esses bambus, que você quebra e você quebra e você consegue ter acesso ao, a, a área deles, eu tô demorando agora, aquele quebrei de primeira, acho que eu não consigo quebrar, por conta de eu já ter quebrado um, talvez, sei lá, mas pronto, é aqui galera, vocês podem perceber aqui que eu tenho, é, esse tipo de, duorkly aqui ó, flash hunter, e o que mais tem aqui é venom, venom sniper, vendo esses venom sniper, tem o vudum master também, e o vudum master é um pouco mais difícil pra vocês concluírem, o que é mais fácil, é claro, venom sniper, mas aí galera, a arquiva bem ampla, vocês vão andando aqui ó, vou abrir o mapa aqui ó, pra vocês verem ó, como que vocês, tem locais de caça aqui, aqui ó, então vocês tem toda essa uma área muito grande aqui, tem, é, tem subterrâneos ainda, que é até melhores pra vocês, pra vocês avançarem no vudum master, e tal, até aconselho vocês a ficarem focados no subterrâneo, que vocês pegam as criaturas mais difíceis, logo pra avançarem simultâneos, se não vocês acabam concluindo muito rápido, venom sniper, e, de resto, vocês ficam aí com, é, tendo que correr atrás de encontrar só aqueles outros, e tal, então pronto, o que vocês conseguirem, fazer de todos simultâneos é melhor, então é isso aí galera, muito fácil aí, 45 pontinhos aí, de boa, valeu galera